Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após mais de duas semanas, a torcida rubro-negra enfim matará a saudade de ver o esporte jogando em casa. Neste sábado, 11, o Leão recebe o Brusque, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Série B. E com a expectativa de bater o recorde de quatro vitórias seguidas na competição, a exemplo do que aconteceu em 2006, a promessa é de casa cheia. No fim da tarde desta quarta-feira dia 8, o clube anunciou que 15.724 ingressos foram comprados de maneira antecipada. Vale lembrar que toda a renda do setor norte-inferior, além do aluguel que é pago à Arena de Pernambuco, serão destinadas às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em 12 jogos disputados com torcida nesta temporada, os leoninos estão com uma média de quase 19 mil pessoas por partida. O maior público aconteceu na final do Campeonato Pernambucano, quando 45.500 rubro-negros estiveram presentes na Arena. Na ocasião também foi quebrado o recorde geral de público do estádio, considerando os jogos de clubes e também da seleção brasileira. Embalado pelas três vitórias nas três primeiras rodadas da competição, o Sport é o vice-líder da competição, com nove pontos ao lado do Santos, mas leva desvantagem no saldo de gols. Já o Brusque só venceu no campeonato na primeira rodada, quando bateu o Mirasol em casa por 3 a 1. Nas rodadas seguintes, sofreu derrotas para o Coritiba 1 a 0, fora de casa, e para o Goiás, 2 a 0, em casa. Números que colocam a equipe catarinense na 12ª colocação. E aí torcedor rubro-negro, qual a sua expectativa para o confronto de sábado contra o Brusque? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.